E aí galera, Alexandre Laps aqui, chegou o dia da gente finalmente falar sobre Monster Hunter Rise em outras plataformas, meus amigos. É isso mesmo, em todos os vídeos que eu posto aqui no canal sempre aparece alguém para perguntar esse jogo é de qual plataforma, esse jogo vai vir para PC, vai vir para consoles, né? Rola bastante, eu já fiz algumas enquetes aí também na aba de comunidades, então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tem informação quente e muito bacana para trazer para vocês, ok? Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na plataforma roxinha, dá uma moral lá, se você quiser acompanhar, está bem bacana. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo, é só ativar aí o sininho do YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Bem, meus amigos, como eu comentei com vocês, normalmente em todos os vídeos aí de Monster Hunter, também em comunidades do Facebook, no Twitter, sempre rola essa discussão quando o assunto é Monster Hunter Rise. O pessoal não aceitou essa questão da exclusividade do jogo, está numa plataforma Nintendo, né? Visto que a gente já viu no passado vários jogos que foram exclusivos de plataforma Nintendo, e bem, sempre rola um debate, tem gente que acaba se exaltando, xingando, indo um pouco além do que é necessário. Então eu vi muita coisa durante esse período aí que o Monster Hunter Rise foi anunciado. Principalmente, depois de um tempo, né, a Capcom sofreu aquele ataque hacker, então teve vários dados expostos, e teve aquele leak que apontava que Monster Hunter Rise teria uma versão para PC. Aí deixou a galera mais intrigada ainda, então essas discussões de forma alguma pararam, né? Por que isso? Porque Monster Hunter Rise foi um sucesso comercial absurdo, chegando em todas as plataformas, né? Como um jogo multiplataforma. Então, eu entendo essas pessoas, né? Foi o jogo aí mais vendido da história da Capcom, muita gente conheceu a franquia pela primeira vez por meio desse jogo, e ter uma sequência que é baseada no Road, né? Toda a movimentação, boa parte dos combos ali, todas as melhorias que a gente viu, vão estar também no Monster Hunter Rise e muita gente não poder jogar. Eu entendo a frustração de muitos que não têm dinheiro para comprar uma plataforma, ou simplesmente não querem comprar uma nova plataforma. Eu entendo totalmente essas pessoas, ainda mais agora na pandemia, e a situação comercial do nosso país, que está extremamente complicada. Você olha para os preços dos consoles, né? Uma nova geração chegando também. Preço de jogos realmente não é fácil. Não é fácil. Aqui no Brasil, videogame está se tornando algo de luxo mesmo. Só quem tem uma grana aí sobrando, que pode comprar, né? No final das contas. E bem, meus amigos, a informação que eu tenho para trazer para vocês, que tanto esperavam por essa confirmação, é que Monster Hunter Rise foi confirmado em uma entrevista oficial dos produtores, a IGN japonesa, que vai estar ganhando uma versão para PC. É isso mesmo. O jogo vai estar chegando para PC em 2022. Não temos mais nada sobre esse assunto. Eles não podem falar mais nada sobre isso, mas nem ser. Para mim foi um susto. Eu acordei na minha rotina, né? Fui dar uma olhadinha nas notícias. A gente que é produtor de conteúdo sempre está ligado no que está rolando. Quando eu entrei no site, a primeira notícia que eu vi, Monster Hunter Rise confirmado para PC. E eu tomei um susto. Tomei um susto, foi procurar as fontes e tudo mais. Então, foi uma entrevista do Ryotsu Jimoto, a IGN. Ele confirmou. O jogo está chegando também para PC, mas não pôde dar mais detalhes, nem de data, né? Se a gente assumir que normalmente jogos exclusivos costumam ter uma janela de um ano, né? Normalmente, tá? De exclusividade, pode ser que ele chegue na mesma data que o Monster Hunter Rise. O Rise vai chegar agora dia 26 de março de 2021. Tô supondo que ele chegue em março, né? Dia 26 de março de 2022 para PC. A galera do PC pode ficar feliz, pelo menos, né? Porém, vai sofrer aquele mesmo problema que aconteceu no World. No World, a galera do PC recebeu o jogo, se eu não me engano, foram seis meses depois, né? Acho que foi algo assim. Então, os eventos ficavam todos deslocados, né? Teve uma janela de cronogramas completamente diferente. E, caras, tem uma coisa que eu acho que seria uma excelente jogada da Capcom se ela fizesse com Monster Hunter Rise, que eu acho que não prejudicaria a Nintendo. O que seria essa jogada, né? Porque o grande lance de um jogo ser exclusivo normalmente é você atrair um público específico, fazer o console vender, já que aquele game você só consegue jogar naquele momento, naquela plataforma. Então, quem realmente gosta muito vai comprar, não vai ficar esperando, né? Afinal, a vida é hoje. A gente não sabe se a gente vai estar vivo no ano que vem, se a gente vai estar vivo amanhã. Então, quem tem o dinheiro sobrando, quem conseguiu se planejar, né? Pode comprar agora e já jogar. Não é todo mundo que vai poder, mas quem pode vai tentar já jogar. Então, a exclusividade se baseia nisso e tenta fazer seu dinheiro nisso. Então, Monster Hunter é uma franquia que está em alta, o Nintendo Switch também está em alta e eu acho que a Nintendo tem muito a ganhar com isso. Acredito que o Monster Hunter Rise no Switch, apesar desse anúncio para o PC, vai vender demais. Porque a portabilidade, meus amigos, é algo muito bom. Só na demo de Monster Hunter Rise, eu fiz 110 horas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E bem, o que que rolou? Eu, no meu intervalinho de almoço, eu sempre jogava uma meia horinha. E como que eu faria isso em outras plataformas? No PC, por exemplo? Só se fosse alguma coisa de nuvem, né? Para eu poder jogar no celular e tudo mais. Mas não, com o Switch você pode levar para qualquer lugar, se você estiver viajando. Então, isso é uma puta vantagem, né? E qual seria uma grande jogada aí, no meu ponto de vista? Se a Capcom for esperta, né? E ela quiser ganhar duas vezes, ela pode fazer um esquema de cross-save. Seria muito interessante. Por exemplo, o Monster Hunter Rise chega também para PC, e aí você pode fazer o cruzamento de save. Pega o seu save do Nintendo Switch e leva para o PC, ou pega o seu save do PC e leva para o Nintendo Switch. Rolou algo assim, por exemplo, no Monster Hunter 3 Ultimate, né? Que foi lançado para o Nintendo Wii U. Inclusive, era exclusivo. O pessoal reclama de exclusividade, mas esse jogo foi exclusivo. E ele também foi lançado para o Nintendo 3DS. E você poderia pegar o seu save do Wii U, tinha um aplicativo que você instalava em ambas plataformas, fazia o cruzamento de save, levava o seu save e continuava jogando no 3DS. Esse exercício era fantástico, porque você poderia continuar essas suas caçadas aonde quer que você estivesse, né? Qual que é o maior problema que eu vejo disso não se tornar viável, assim como é um dos problemas que a Capcom acho que ela enfrenta para tornar um jogo assim como o cross-play também? É a galera do PC, né? Por conta dos mods, a galera coloca um monte de coisa que não tem no jogo oficial. E rola também... O lance do hack no PC é muito mais fácil, o nego acaba vazando informações antes da hora também, coloca ali o número de joias, sei lá. Tem gente que consegue colocar as joias de forma infinita, itens de forma infinita. Isso é bem chato, né? Porque aí o cara pega lá a versão de PC, vai tentar zoar esse software ou fazer algum exploit nesse software que faz a transição de save. E aí começa a bagunçar também a galera que está jogando no console, que é no Nintendo Switch, né? A não ser que a Capcom faça essa transição de save via nuvem, algo assim. Porque aí ela tira do poder do cara poder mexer num software, em alguma coisa, e tentar manipular os dados. Mas o problema é jogar ali para a nuvem já manipulado. O cara já manipulou o save dele no PC, agora você vai upar um save, sei lá, com itens duplicados, com itens já hackeados. O maior problema é isso. O PC abre demais as portas para a galera fazer coisa errada e pode zoar o rolê de consoles que tem uma plataforma mais fechadinha. Então não sei se isso vai se tornar viável por conta disso. Mas no meu ponto de vista, seria fantástico você poder continuar jogando no PC o cara que é mais vidrado ali em questão de performance, o cara que quer um negócio, né? Ah, não quero ter as limitações técnicas que o Switch tem, mas quero jogar ali no 4K, 120, blá blá blá, que é o pessoal do PC, né? Que é mais aficionado por hardware. Pode jogar ali no seu PC, mas na hora que quiser continuar jogando em qualquer lugar, pegar você e levar para qualquer lugar jogando no seu Nintendo Switch. Pô, para mim seria uma jogada comercial e seria uma jogada também que agradaria muito os jogadores. Mas tudo isso é apenas suposição minha, tá? Então, dessa forma, eu acho que continuaria sendo bom para a Nintendo, seria bom para a Capcom que ela conseguiria alcançar um público maior, né? Tanto o público do PC quanto o público do Switch e agradaria os jogadores tendo essa possibilidade, quem sabe, até de um crossplay e mesmo você pegar o seu save e continuar jogando de forma portátil em qualquer lugar, né? Já que é uma coisa que qualquer pessoa que tem um Switch sabe quanto isso é bom e o pessoal que é japonês também sente muita falta disso, né? Que é poder pegar o seu save de Switch e poder continuar jogando ali. No Japão é muito, muito comum isso nas escolas, no trabalho, nas fábricas e etc, tá? Então, meus amigos, esse foi o vídeo tão aguardado pela galera do PC. Comenta aí nos comentários o que vocês acharam dessa novidade. Ficaram felizes agora? Você que estava aí aguardando uma possível confirmação baseada nos leaks que a gente teve? Deixa aí nos comentários gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se puderem compartilhem esse vídeo com os amigos Hunters eu vou ficar feliz demais, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Tchau, tchau!